Só lembrando esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Não vou dessa vez, não vou ficar de boa. Desce vagabundo. O pneu já foi já. Vira para a direita. Você subiu reto. Vai para a direita. Bate energético. Fudeu, fudeu, fudeu. Sai pulando o muro tudo com energético. Mano, por que você roubou a viatura, cara? Ele roubou a viatura, cara. Vai. Ele roubou a viatura. Pode ir, pode ir. Vai, vai, vai. Não, deixa isso aí, deixa isso aí. Ele roubou a viatura, cara. Se tivesse na moral, ele não recebia, não. Conseguiu? Continua a corrida aí, cidadão. Oh, nada. Vambora. Já fui prejudicado. Agora é os outros que têm que se prejudicar. Vai derrapar. Coloca aí no P3 aí. Coloca no P3 aí. Vou ficar na prisão. Vou ficar na... Ficar na perna P3, ó. Se tivesse no P3. Fico lá 100 minutos. Tanto sair... Ágil. Porra, vou nada, mano. Pessoal, liberei o código do P3. O que foi? Deu o T3, o lecão? Aham. Aham. Aqui é foda. Nossa, mano. Caralho. Enchei lockpick pra cacete, velho. Cidadão. É a primeira residência que você tá roubando hoje aí. É. Tá triste, amigão. Pé aí. Peço desculpa aí pelo erro do meu companheiro de equipe. Irmão. Em nome de toda a polícia militar da capital. Peço desculpa. Cara, eu não vou aceitar essa desculpa, mano. Não, mas da minha parte... Não, não. Total. Eu aceito, oficial. Tá maluco. Peço desculpa aí. Se eu não acontecerá novamente. Não. Tá tranquilo, oficial. Vou deixar aqui e ele vai receber aí o puxão de ureia dele, certo? Perfeito. Também recebiam esses dias aí, velho. Foda. É. Mas aprende, viu? Aprende. Acho que... Sim. Foi visto, né? Foi, foi. Foi... Cê acha que foi merecido assim, seu puxão de ureia? Cara, eu não entendi até hoje por quê, velho. Deixa eu chamar aqui. Fica à vontade aí. Cê não entende... Não... Quê? Cê não entendeu até hoje? Não, não entendi. Ah. Peraí. Não, às vezes... Se você ir lá atrás, cê entende, sabe? Vai ficar suave... Entra aqui pra não tirar uma foto do seu aqui. Cara, fica uma hora pra roubar uma casa pra vir um... Vida de bandido, né, irmão? Vida de bandido. Não tá valendo a pena ser bandido. Eu fiz algemar aqui. Se eu passo... Se eu pegar seu RG... Se eu passo a minha identidade, seu. Pega aí. Essa é a identidade do seu pra mim, por gentileza. Pra que subir na cama, mano? Não sei porque que o bicho subiu, velho. Esse chapéu e esse óculos dele aí, Bob. Não pode esse chapéu nem óculos na foto não. Cara, acho que nem dá pra tirar, viu? Tá vendo aí? Tá, é... Não, cê me dá, cê me dá. Eu vou... Eu vou... Passa pra mim. Pega ele pelo bracinho aqui. Aí cê dá um empurrãozinho nele pra tirar esse... Certo, certo. Certo. Eu vou fazer esse chapéu aí. Seu, desculpa. Vamo arrumar bem. Eu vou ter que empurrar você. Tu que deu mole andando... Foi, mano. Aí ó. Puta que... Nem se mexeu. Ô, todo esse pé lindo, viu? Vai pra perto do cidadão aqui, né? Aí ó. Ótinha sua foi tirada. Valeu, hein? Tá aqui sua identidade. Pode me acompanhar até as celas que a gente vê assim. Pode vir aqui, senhor. Inhal. Pode entrar nessa primeira aqui, ó. Tem gente aí já sendo presa, já. Faz parte, mano. Faz parte, mano. A vida de bandido é isso. Pega aí. Quem me dera. Um pé de cabra, dois pé de cabra, um canivete, dois canivete, três pés de cabra, quatro pés de cabra... Mano, eu posso entrar na viatura da polícia, velho? Ou será que foi por isso que eu tomei? Foi por isso. Pode passar na cela aqui, ó. Pode passar a cela novamente só pra pegar seus dados aqui e eu já devolvo um segundo aqui. Quer que te manda? Aham. É só pra pegar seus dados e eu já devolvo pro senhor já. Obrigado. Tu entrou? Tu tomou por VDM. VDM é o quê? Cê pode. Só não pode quando tiver um oficial do seu lado apontando arma. É, aí eu entendi, então. Qual é o nome do cidadão aí? Tá no documento aí, oficial. Opa, desculpa, senhor. Pergunta. Atropelamento. Falta de amor à vida. Hum, então hoje eu tive amor à vida, né? Beleza, então hoje eu tô tranquilo. Vou dormir de consciência leve, pelo amor de Deus. Mas teu ban não foi pro VDM. Cê jogou o mano da bike pro alto? Isso aqui é foda, velho. O senhor é o primário, doutor? É o primário. É o primário. Primeira vez sendo preso então, né? Não, não. Segunda. Pelo amor de Deus, oficial. Não. Beleza, vai me tratar mal. Tô te perguntando aqui na mão. Não. Quero essa porra aqui de caviar. Rango, mano. Rango pra você comer aí. Não, não, não. Quero não, quero não. Toma aqui de volta pra dar esse aqui mesmo. Não quero isso aí não, velho. Me leva preso, pelo amor de Deus. Tem que ter veneno. Tem que ter veneno. Os caras mandam um vinho caviar pra tu aí. Não. Vão ficar aí contigo, velho. Tá. Bom, esse... Esse cara não era o que tava dando fuga na moto, não ele com aquela touquinha, não, ô, Bob? Macho. Acho que era. A blusa tava igualzinho. Ele tava fazendo pra nós, é, né? Touca também. Cadê o seu parceiro que tava na moto, hein? Cara, tô sabendo de nada não. Acordei agora e já vim roubar. Caralho, cê é bandidão então. Não, vim roubar a moto, pô. O cara tava fazendo bem assim pra nós, é, senhor Levi. Nossa. Aqui ó, contando o dedo, enquanto tava dando fuga de moto. Que absurdo. Cês não pegaram, não? Pô, infelizmente não. Ai, é foda. A gente não tem, a gente não tem nenhuma motocicleta disponível ainda na corporação, não, pra acompanhar a moto, não. Uma pena. Tem que acompanhar a cabaca mesmo, né? O senhor, o senhor é atleta, gosta de roubar as coisas a pé mesmo? Ah, véi. É ocasiões do destino, parece que levaram nossa moto aí. A gente sai pra roubar e volta mais pobre do que saiu. É, o famoso ladrão que rouba ladrão, né? Exato. O cara roubou a moto, não teve nem pena. Mas tá bom. Não, o senhor quer fazer um BO aí, enquanto antes de presa aqui, a gente vai atrás de qualquer coisa. Quero fazer um BO contra o oficial que me deu choque aí, direitos humanos aí, foi pro caralho, oficial. Não, não. Direitos humanos? Acho que a gente tem que chamar o dono da casa lá também, né? Uma pena. Eu vou, eu vou reportar isso para o meu chefe. Falar assim que eu gastei um energético caríssimo. No valor de diamantes. E quando eu consumi ele, eu tomei um choque e caí dentro de uma viatura. Isso é um absurdo. É um absurdo, concordo. Caríssimo, o negócio não teve reembolso. Eu tive que vir preso. Não, e o meu energético também? Eu tomei e não, e eu que não dei o choque. E como é que fica? Você consegue esse reembolso para mim aí também? Pois é, né, oficial? Pois é. Isso que é triste. E aí, eu vou ser preso ou a gente vai ficar aqui no Alcool Atras Anônimos? Ele vai ser preso. Ele tá fazendo o BO aí. Assim que ele fizer o BO, eu afetulo a sua prisão, fechou? Pô, acho que a gente tem que mandar ele para a cela 3 lá, hein, mano? Será que você é a primeira vez que você vai preso aí? A gente tem que colocar você na melhor cela possível, né? O BO já tá feito, ô galerinho. Tá feito? Eu vou prender ele aqui. Afetou. Afetou. Afetua de foder. Caralho. Obrigado aí por afetuar o procedimento. Qual é o seu passaporte? Um 137 é o galerinho? O meu é 137. Turco pela prisão. Nossa. Nunca imaginei que meu réu primário ia ser antes de conseguir uma arma. Cidadão, uma boa estadia lá na prisão. O carcereiro vai vir buscar o senhor aí. Espero não ver o senhor aqui novamente, tá? Errou o time. Quanto dedo para esse arrombado aí, ô Bob? Ele morreu o time não. Vou ficar com esse dedo apontado aqui até você me mandar. Ah, vai com Deus. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Porra. 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 E qual foi? Como é que funciona isso aqui, mano? Pera, eu tenho que só ficar preso? Não tem nada para fazer aqui? Só ficar preso? Tem que fazer uma rebelião, carai. Então eu já comecei, então que se foda. Ixi, bora então. Carai. Ai, ai. Tá no chão é bola, hein? Oh. Porra. Porra. Que ódio, mano. Porra. Porra. Que ódio, mano. Porra. Que ódio, mano. Mano, eu tô na prisão. Também não posso fazer nada, não. Então me leva pra escola, caralho. Sou bandido, velho. O cara que me deu o soco primeiro. Mano, eu só quero minha arma. Só. Só isso. Volta o alete. Se acaba, vai se acaba. Se acaba, vai se acaba. Ela quer, ela quer. Moleque, filho da puta. Por que que você me bateu? Por que que você me bateu e correu? Tá fudido, rapá. Chega não, chega não, chega não. Vai tomar. Vai tomar? Moleque, eu já tô no ódio máximo. Pare. Ainda? Já chamou o Sarmo pro mano aqui? Já chamou o Sarmo pro mano aqui? Já chamou o Sarmo pro mano aqui? Ih! Tá no chão é bola. Ah, mano. Qual é, velho? Se barraram. Eu, madame. Não tem dinheirinho aí não? Um celular? Nada? Oi? Nada? Nada? Deus abençoe. Deixa eu pensar. Alô? Alô? Ô! Mano. Mano, eu tô no hospital aqui, velho. A conta não tá batendo. Por que? Tô no meio da... da... City. Tá. Só vou deixar um mano aqui no... Paguê aqui. Mano, eu vou precisar de um pé de cabra, velho. Arruma. Eu tenho aqui. Tratas? Ué, mano. Por que que eu ainda acordei fudido? Por que que você tá dando a ideia no meio do hospital, velho? doido, caraca tô maluco dois pistas o que? tô maluco doido ai pô com essa roupa ai pô mano o que? e ai? mano eu to deixando pra ai agora, tipo assim eu vou te explicar o que aconteceu eu tava subindo pra te buscar na prisão e eu vi você desmaiado ai o cara falou assim, você não tá com aquele tapete ali não né? eu falei, pô claro que não, por que? o que que aconteceu? ele, não, mexeu comigo lá dentro da prisão ai não sei o que eu falei, pô mano, não, tá certo, quer caro homem? eu falei, pô vou querer, acabei de deixar ele jogado aqui no chão ai você acorda no hospital, traduzindo o que que você tá precisando filho? cara, foi de bala à toa tô precisando ser atendido ah tá, beleza, vem cá comigo mano, mas eu acordei exatamente porque eu não tava lembrando de nada, véi tudo aconteceu foi nessa cadeia mesmo então, o cara falou que ele te fez de tapete na cadeia ai tipo, pô, ele falou pra mim né? ai eu te contei, relaxa boa Roberto Carlos, parabéns pelo serviço, cantar nada né? pode eitar ai mano, fica a vontade não vou dar pra trás nada, qual é seu nome irmão, idade? cara, pode colocar ai Levi Lanik é, minha idade você pode colocar ai 22 anos e você pode colocar ai também alérgico a nada vou passar na... alérgico a nada? isso beleza, possui alguma doença hereditária mano? nada, nada o que 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 ta se sentindo ai mano? ah doutor, me sentindo um pouco mal né? parece que eu apanhei feio ali na cadeia você apanhou? parece que você apanhou, você não sabe se apanhou ou não? ah, acordei né? machucado um amigo aqui falou que parece que me viu né? mal ali na cadeia ainda bem que alguém conseguiu me trazer pra cá entendi, beleza vou ta verificando aqui mano fechou, obrigado hein? o que eu tenho é 20? foi mal rapaz, você ta bem machucado ai mano não to mano o cara bicudou tudo ai véi sem dó carai, você foi judiado hein pai porra, nem fala mas pega leve ai também né doutor porra você bateu a bunda em algum lugar aqui mano? olha como assim? que papo é esse? a bunda ta ralada aqui mano sai não, deve ter caído, deve ter caído ah, perfeito viu rapaz, até o braço ta zoado também cara é Yasmin passa um caminhão em cima de mim então mano mano, na bunda aqui eu vou passar uma pomadinha tá? analgésica aqui vê se alivia essa dor sua aqui, beleza? é ta ta bom? ta vai passar um remédio na bundinha oxe, que papo é esse? que papo é esse? o cara vai passar uma pomadinha na bunda na aldeia o braço vai passar uma gás aqui mano? fazer uma limpeza aqui que ta bem ralada no caso do persistir você procura novamente o hospital, perfeito? sim sim ta 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 bem mano? ta falando meio desanimado meio desanimado né doutor esse papo de bunda ai não pegou bem não pô ah, mas é sua bunda que ta machucada não chefinha oxe, mas que o que posso fazer se ta com a bunda machucada? ei doutor, ta gritando é pouco viu? oh louco, pera ai vei entendeu? não, tranquilo, tranquilo coisa boa ei filho, quando você se sentir melhor você pode se levantar se ta liberado ai a gente pode estar no capital, perfeito? Deus abençoe doutor valeu? é nois, sucesso hein? falou to no hospital aqui, fui atendido por um doutor lerdão aqui e o cara já me liberou boa noite menina é, é quem? ah, eu esqueci de falar mano cuidado com a bunda ai quando for usar a próxima vez perfeito, perfeito valeu? boa noite do que que você me chamou em relíquia? alô, boa noite opa, boa noite velho ta bem irmão? to bem e você? vei é isso, fica bem ai ta bom? beijão vou ficar bem tá pelo amor de deus que que é isso, cara? não é preciso jogar boa noite coringa fica bem ai, foi embora O senhor tá melhorando, senhor? Tô melhorando, doutor. Tô melhorando. Cara, não é possível, velho. É o Tete. Não é possível, mano. Não é possível que o Tete meteu essa. O cara entrou dentro do hospital, falou boa noite, coringa, fica bem e foi embora. Não é possível. Me desliguei e não vem trafico? Isso foi uma das coisas mais inéditas que eu já poderia ter visto esse ano, velho. Ô, lenda da bunda assada, tu tá aí? Mano, que papinho é esse, ô, doutor? É, o cara falou que essa bunda tava assada. Dá dinheiro aí, velho, tem não? Me segue lá no Metropique, parceiro. Sai daí, peraí, meu filho. Metropique na rede social, pô. Vai ter 50 lá, pô. É sério, pô. Peraí, meu Deus. Eu não sigo o cara, não, mano. Só sigo mulheres no Metropique, tá ligado? Não, velho. Eu posso ser um... Uma essência, entendeu? Você vai seguir lá. Vai seguir lá, pô. Vou seguir, vou seguir. Segue lá, segue lá. Vou seguir. Segue lá no Metropique, você quer? Vou seguir, vou seguir. Tá. Ô, parceiro, segue lá no Metropique. Vou seguir, velho. Fica com Deus, hein? Pô, vai. Pô, ele já seguiu já? Ele quer seguir, né não? Mas daqui a pouco eu tô seguindo, hein. Pô, tá bem? Ah, mas maravilhamente, maravilhoso. Pô, mas... Meu irmão, tô recebendo um tratamento aqui que eu fiquei fudido. Você tem como esperar ou melhorar pra eu seguir nessa merda desse metropique aí, velho? Fechou, fechou, aí você tá melhor, segue lá, segue lá Não vou te seguir bosta nenhuma não, velho, porra Pô, qualquer foi, pô O cara quer que segue metropique, mano, metropique falido do caralho, velho Meu irmão, não quer dinheiro não, velho Ela soubeu Policial, policial Chamou ela? Ah, é vocês, e aí, galera E aí, como é que tá, velho? Tem uma nave ali, viu? Cadê? Tamo bem Tá aqui, ó Lógico, lógico, foco Mano, cadê seu carro? Mano, meu carro tá guardado na garagem, porque tá cheio de droga dentro, pô Mano Eu acho que eu peguei o esquema, viu? Mano, cara, essa do 7 foi muito bom, mano Ele vai tomar banho, vai nada, mano, isso aí é aprendizado, velho E aí, Coringa? Acho que é a boa, né? O cara falou baixinho, falei, mano, que porra é essa, velho? Cara, boa noite, ficou bem Eu falei, oxi Vou sacar o dinheiro aqui Caralho, mano, porra, não tem mais nada, velho Nem pra roubar, nem pra nada Falido, fodido Não dá pra sacar o dinheiro aqui Meio exótico às vezes Marcele, ex O cara é homem, pô Já tomou, foi um follow Você tem walk-picking? Ah, não, né? Você foi preso Depois acordou na prisão e perdeu tudo Júnior Eu tava lá, você não me viu, não? Ah, não Ah, mano, nem te falo, velho, como é que foi essa bomba, mano Já saí fudido, velho O policial já me deu o taser, mano, do Neida Onde você vai? Sacar o meu Bora, cara Agiliza aí Agiliza aí Você tá muito apressado Já vai tomando esse gank Deixa eu mandar dinheiro pra Liz aqui Ficou louvaco, irmão Ficou louvaco, irmão Ficou louvaco, irmão Ficou louvaco, irmão Vou te falar, velho Essa skin lendária sua aí Eu tô achando que não vai dar certo Mas, foda Ela ficou 40 minutos Trancado comigo Dentro da garagem, pô Mandei Eu dei um pomba Eu dei um caviar E um vinho pra ela Não desmaiar lá dentro da garagem Eu mandei o olho Cara, mas como que eu te explico isso? Você tá, mano Você tá com a cara muito amassada, irmão Não é nem brincando Você é muito feio, velho Tipo assim Eu já vi muito cara feio Mas você chega a ser exótico, mano De feiura ultrapassa De um jeito que parece Que se eu ficar te vendo O dia inteiro Eu vou achar uns detalhes Diferentes a cada minuto Que passa, mano Tipo assim Você é largado, moleque Tá parecendo que você foi atropelado E os caras te quebrou no soco, mano Sem contar que até agora Eu nem entendi Já chega Já chega Tá bom Eu entendi Eu sou feio Eu entendi Caralho, moleque Tipo assim É como se fosse Nossa, mano Nossa, mano Seu queixo Ele parece que vai A qualquer momento Dar um conflito com o seu peito, velho Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro É, é isso, né Nossa, foi mal Oi, irmão Quer carona aí? Eu quero Então beleza Entra aí Não, entra onde, irmão? Cabe não, pô Cara na mala Isso aí faltou reflexo rápido O carro não sai rápido? Quando quer ter reflexo rápido? Mano Vambora roubar mais, velho Por favor, mano Acho que vou pegar meu carro mesmo Porque o meu carro Eu não consigo perder na fuga, não Mas eu precisava colocar as drogas Que tem lá aqui Será que não dá, não? Pega aí o dinheiro aí Pega aí o dinheiro Que você tá duro Mano Então Esse carro aqui tá cheio Você abre o porta-luva O porta-mala O pneu O que você tirar dele aí Ele tá cheio Mano Vou ficar com essas drogas e tudo Então Atolada no carro mesmo E vou dar fuga com ele, velho Ou será que os caras Nem revistam o carro, mano? Mano Tipo assim Se ver que vai dar Vai perder a fuga Ataca na água Na água, né? Pode crer É Pode crer Então vai ser isso mesmo Vai ser isso, meu pô Qualquer coisa Tranca o carro e fala Filho da puta Pum 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 Pode continuar aí Acho que o cara escutou aí, velho Mano O cara tá vindo atrás O cara escutou, mano Eu tenho um pé de carro Mano Eu também tenho só o pé de carro Eu quero dar o cara da arma, né? Vou entrar aqui na garagem rapidão Você viu o cara da arma Porra 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 Ah, ah E você acha que você bota medo com isso aí? Não Você que bota com essa van emprestada Porra Filho da Puta burra Amassado Por que que eu dei isso daqui? Idiota Nossa Lerdão Ai, você tá de brincadeira 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 Valeu Fica a pé aí E sem trabalhar Não consegui nem tirar a van também Pra ficar esperto Mano, e aí, velho Qual que vai ser a fita? Vamos lá pegar a BM ou não? A BM tá aqui, não? Tá Eu só tenho que prejudicar esse cara então E a gente já Aperta assim Tem que eu vou jogar ela lá de cima Pode ser Não, nem precisa apontar o carro, mano E aí, madame Amor à vida, mano Mano, amor à vida, velho Minha vida tá aqui ainda Oxi Eu também E aí, menina Dura Quer mudar de vida? Bora mudar de vida Se quiser, entra no carro Se não quiser Vai ficar dura pra sempre O que você acha? Eu sou médica Ô, Deus abençoe Não, acabou com a gente Acabou Acabou Fazer o seguinte Muito mais Tá louco A 600 a 10 minutos A 20, eu acho Mano, tipo assim O plano é O plano é A gente não pode colocar Qualquer um bem nesse carro Porque qualquer um consegue Abrir o porta-mala Nunca deixa o carro destrancado Sim E se rodar, taca na água Ou então, capota aí no lugar e corre pra muito longe Porque se ficar muito perto, tem chance de estar Agora se eles tem Se a gente capotar eles aqui no central E se rodar lá na praça Já era Ok, perfeito Entendido E um entra Depois o outro entra O carro não Num par, né? É Onde que tem as casas da hora? Aqui já tem? É na rua de cima aqui, ó Aqui já dá, mano Essas casas aqui ninguém pensa em vir Vou tentar Tá Não deu Vambora Só o policial andar reto ali da DP pra cá Ele chega Na rua de cima também Ele tem que fazer curva É, aqui é muito perto da DP, né, mano? Mano, e o cara entrou Foi lá dentro, velho O oficial, mano Ele entra Entra dois e um fica fora, pô Por isso que Mano, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar matar eles? Mano Você tem que sair, pô Tipo, se eu esperar o cara entrar E dar uma facada nele O que acontece? Aí, tipo Eu acho que você vai tomar umas férias Eu acho que o certo é você sair e sair correndo Aí, ó Aqui, aqui, aqui Que é bom Mas e se ele for lá dentro Ele consegue me prender lá de dentro? Não consegue? Tem que entrar dois Não entra só um, não, pô Vai ser dois contra um Tá Ó Fala na rádio, cara Tá Tá, beleza Vai lá Deu, deu, deu Você me fala mais ou menos O local onde foi Eu vi que essa aí que você pegou aí Você entrou Se apitar, você avisa Entrei Entrei, entrei, entrei Não tem posto de gasolina perto aqui Eu vou esperar você com essa gasolina mesmo Eu vou esperar você com essa gasolina mesmo Eu vou esperar você com essa gasolina mesmo E aí Eu vou esperar you with a gasolina mesmo Eu vou parar você com essa gasolina mesmo Eu vou esperar você aqui O que é isso?